Música Música Chegando no quarto aqui na Pousada Riacho Música Música Que delícia Música 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 Ilha Grande é uma ilha que fica localizada no litoral sul do Rio de Janeiro, município de Angra dos Reis. Tem aproximadamente 200 km² de extensão e mais ou menos 5 mil habitantes. Tem praia, tem natureza, tem trilha, tem passeio de barco, você pode relaxar, você pode fazer aventura, você pode fazer tudo. Aqui é muito legal. Tem assim uma vista maravilhosa, lembra muito as Filipinas, sabe? Uma coisa mais desenvolvida do que as ilhas de Koh Hong, no Cambódia. Lembra muito isso, é muito legal aqui. Eu gosto da vibe de Ilha Grande. Hoje em dia foi de chuva, eu cheguei hoje, então eu tô aqui na pousada. Ainda não explorei, mas amanhã... Ha! Começa! Bom dia! Hoje é dia 2, o tempo continua fechado, como vocês podem ver. A gente tá indo pra praia de Lopes Mendes, que é considerada uma das mais bonitas dessa região. Pra ir pra lá, você pode pegar o Fast Boat, que é um Speed Boat, é rapidinho, demora 20 minutinhos, e de volta tá 50 reais. Pois é. E o outro barco custa 30 reais, é o que demora 40 minutos, que é o Long Day, ou não sei como é que fala aqui em português. Valeu! Música Agora aqui, a gente para na Praia do Pouso, quando a gente vem pra cá, e depois a gente anda uns 25 minutinhos pra chegar em Lopes Mendes. E essa é a trilha. Olha quem vem lá, ó, amigão. E aí, é bonito! Que coisa linda! Galera, voltei aqui pra falar pra vocês que eu esqueci de trazer o repelente. Então, quando vocês vierem fazer a trilha de Lopes Mendes, tragam o repelente, porque é necessário, cara. Eu tô sendo devorada. Música O tempo não ajudou, então a gente não viu aquele paraíso azul que eu costumava ver algum tempo atrás. Mas normalmente Lopes Mendes é um lugar bem bonito. Bom dia! O tempo não ajudou. Quatro dias e meio em Ilha Grande e só choveu. Hoje a gente vai dar uma voltinha rápida. Música A chuva deu uma abrandada, eu resolvi sair agora. Andando pra esquerda, você tem as opções de ir pra Praia Preta, Ruínas do Aqueduto, Poção, Cachoeira da Feiticeira. Eu vou sentir do Cachoeira, mas meu objetivo é chegar pelo menos até o Poção. Trilhazinha aqui, subidinha molhada. Chegando no Poção, trilha rapidinha, acho que foi uns 15 minutos. Bem fácil, bem fácil. Música Tô aqui, fiz uma trilhazinha bem rápida no Poção da Elisa, só tem eu. Música Quando você chega num lugar desse e não tem ninguém, qual é a primeira coisa que você pensa? Música Sarrar a bunda no chão, cara! Essa vai pra você, Tata! Música Que irado! Música Continuando aqui, agora eu tô fazendo a trilha pra Praia Preta. Tem mais umas ruínas aqui, acho que é do Lazareto. A trilha é toda muito fácil, caraca gente, vocês não tem ideia. Música Música Essas são as ruínas chamadas Lazareto. O Lazareto na verdade era uma casa de fazenda e depois foi transformado em um hospital de quarentena. Em 1940, Getúlio Vargas se transformou em uma prisão federal. E depois de um tempo fechou, mandou demolir e hoje é o que temos aqui. E logo ali tem um brother fazendo xixi e tem a Praia Preta. Música 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 Vamos adicionar um pouquinho de aventura, que essa viagem tá muito calma, né? Música 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 Que paraíso! Que bom que o sol voltou! Música 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 E também pela Praia Preta, subi numa pedra, tirei várias fotos e o dia foi uma delícia! Música